Você já parou para refletir o quanto de pessoas que estão cegas espirituais no nosso meio? O quanto de pessoas que as camas dos olhos não caíram? E aí vem diversas consequências. A pessoa não avança na área ministerial, não avança no casamento, não avança na profissão. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje, como nós vamos nos curar da cegueira espiritual? Para você que não me conhece, eu sou pastor, psicanalista e sexólogo Daniel Cardoso. Nós somos aqui do canal Socorre-me, canal esse que nós ajudamos cristãos na luta contra o pecado sexual, sobretudo pornografia, masturbação. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre cegueira espiritual. E para falar sobre isso, nós vamos lá em Atos, capítulo 9, no versículo 4. O contexto aqui é a conversão de Saulo. Saulo, eu sempre falo que o apóstolo Paulo, ele era muito intenso naquilo que ele fazia. Antes, Saulo, ele criava os pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos principais rabinos da época. Recebeu muitas direções, muitos estudos de Gamaliel. E ele era muito zeloso pela Torá. E ele acreditava que os cristãos da época blasfemavam. Por isso, ele perseguia os cristãos. E nesta feita aqui, ele foi pegar cartas lá no sumo sacerdote, para ele ir para Damasco, onde ele encontrasse algum cristão, ele ia prender. Então, ele, quando estava indo para Damasco, teve um encontro, literalmente, com Jesus. Jesus apareceu para ele, falando, Saulo, Saulo, por que você nem percebe? Foi quando, imediatamente, o apóstolo Paulo, Saulo, na época, ficou cego, instantaneamente. E as pessoas que estavam com ele, ficaram perplexos com aquilo. E aí, levaram ele para Damasco, guiaram ele. Ele ficou três dias, completamente cego, sem comer e sem beber nada. Foi aí, quando, mais lá na frente, Jesus aparece em visão para Ananias e fala, Ananias, vai lá, se encontrar com Saulo de Tarso. Fala para ele que eu tenho um grande chamado na vida dele. E que ele vai cumprir o meu propósito aqui na Terra. Aí, Ananias falou, Senhor, eu não tenho muitas recomendações desse homem aí. Ele está matando cristãos, ele está prendendo cristãos. Inclusive, ele veio aqui, para Damasco, justamente para isso. E outras palavras de Jesus, para Ananias, Ananias, fiquem em paz. Eu estou no controle de tudo. Vai lá e faça isso. Então, Ananias foi lá, falou a visão que ele teve, orou por Saulo. Imediatamente, é como se umas escamas caíssem dos olhos de Saulo. E, imediatamente, ele começou a enxergar, imediatamente ele creu em Jesus. E aí, ele começou a cumprir o propósito dele. De antes, matava cristãos. Depois, ele começou a pregar a palavra de Deus. Jesus, a ajudar a muitos gentios e judeus a se converterem ao cristianismo. Ou seja, antes, Paulo estava completamente cego espiritualmente. Mas, quando encontrou Jesus, as escamas dos olhos caíram. E ele começou a enxergar espiritualmente. E começou a ajudar outras pessoas a enxergarem espiritualmente também. E essa questão de deficiência visual, ela é muito séria. Eu tive a oportunidade de morar seis meses com um deficiente visual. Na época, eu fui para uma agência missionária. E um dos companheiros de quarto era o Fernando. Menino de Deus. Homem de Deus. Ele, assim que ele nasceu, por um problema no hospital. Eu, médico, ele ficou cego. E era deficiente visual. E lá na chácara, ele andava por todos os locais. Era incrível. Como ele conseguia ir no banheiro sozinho. Como que ele conseguia estender roupa sozinho. Como que ele andava por toda a chácara sozinho. Mas, quando tinha algum evento fora da chácara, nós tínhamos que acompanhar ele. Assim como o Saulo, os amigos o acompanharam para ir até Damasco. Ele não conseguia ir sozinho. Fernando também. Não conseguia se locomover sozinho. Lógico. Tem deficientes visuais. Eu fui, uma vez, num fórum da sociedade bíblica somente para deficientes visuais. Eu conversei com vários deficientes visuais que vieram de Minas. Mas, mesmo assim, Minas até São Paulo, sozinhos. Mas, mesmo assim, uma vez e outra, os deficientes visuais precisam da pessoa que enxerga para ajudá-la a como vir. Trazendo esse conceito para os dias de hoje. O quanto de pessoas dentro da igreja, infelizmente, estão cegas espiritualmente. E, quando nós estamos cegos, nós não enxergamos um pau para a nossa frente. Quando nós estamos cegos, nós confiamos nas pessoas que estão nos guiando. E, quando nós estamos cegos espiritualmente, é como se o inimigo estivesse nos levando para um precipício. Porque nós estamos cegos, nós não enxergamos. Nós pensamos que estão levando para um caminho bom. Mas, na verdade, aquele caminho é um precipício. Infelizmente, quando nós estamos cegos espiritualmente, nós não enxergamos Deus no nosso ministério. Nós não enxergamos Deus no nosso casamento. Nós não enxergamos Deus na nossa área profissional. Nós não enxergamos Deus na nossa área financeira. E aí, tem diversas consequências. A cegueira espiritual, infelizmente, vem atingindo muitos cristãos nos tempos de hoje. Mas, assim como Paulo ajudou muitas pessoas a voltarem a enxergar, Deus está permitindo eu fazer esse vídeo para te falar que, se você estiver cego espiritual, se você estiver cego no pecado sexual, por exemplo, da pornografia, do adultério, da masturbação, da fornicação, da prostituição, eu quero te falar que essa cegueira está te levando para um precipício. Essa cegueira, você não sabe o caminho que você está aí. E, assim como Paulo, eu quero te falar, se arrependa o quanto antes. Se arrependa porque esse caminho pode estar te levando para o curado. E o arrependimento vai fazer com que nós fazemos a conversão desse caminho. É como se eu estou indo por esse caminho cego, eu não sei para onde estou indo, está tendo consequências absurdas na minha vida, mas, quando verdadeiramente eu tenho esse arrependimento, quando eu tenho, verdadeiramente, o encontro com Jesus, essas escamas caem e eu tenho esse verdadeiro arrependimento. Amados e amadas, eu não tenho como descrever para você aqui como é essa sensação de liberdade, essa sensação de estar enxergando. porque antes eu estava cedo. Antes eu estava afundado no pecado sexual, pornografia, masturbação e orgasmo. Tinha vezes que eu tinha que ministrar à noite e eu caía no pecado sexual à tarde. Já teve vezes que eu tive que cancelar. Falava, meu Deus, eu não consigo, porque a culpa, a vergonha, o sentimento de impureza, eu me sentia sujo, eu não me sentia digno e vinha a acusação do inimigo na minha vida. Eu me sentia o pior homem da face da terra, porque eu estava cedo. Mas a partir do momento que eu me arrependi verdadeiramente, não é hermoso, é arrependimento, as escamas dos meus olhos caíram e veio essa libertação, veio essa liberdade de não ter mais acusação, de não ter mais sentimento de culpa, de vergonha, de medo. Amados, eu não tenho palavras para expressar. E assim como Deus fez na minha vida, assim como Deus está fazendo na vida de nossos alunos, com vários testemunhos, Deus pode fazer infinitamente mais na tua vida. Infinitamente mais. Deus pode tirar as escamas dos seus olhos. Você pode se arrepender verdadeiramente e andar em liberdade, e andar enxergando, e sua vida ministerial avançando, o seu casamento avançando, na sua profissão você avançando, financeiramente você prosperando. Mas pode surgir uma pergunta, Daniel, eu já me arrependi, mas de vez em outra eu recaio. O que está faltando é a metanoia. Não vai ser um dia para o outro. Tem um processo. E a metanoia, no grego, é transformação da mente, renovação da mente. O que o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2. A renovação da mente, a transformação da mente. E para te ajudar nessa jornada, nós fizemos um curso online chamado metanoia. Você vai ter oito semanas. Cada letra dessa palavra metanoia vai ser um intensivo de oito semanas. Cada letra. Nós vamos trabalhar semanalmente, uma vez por semana. Letra M, motivação. Letra E, estímulos. Letra D, tempo. E assim sucessivamente. Quero te encorajar. Porque sozinho, Paulo não conseguiu ir para Damasco. Ele que teve, ele teve que ter ajuda das pessoas que pegaram no braço dele e levaram até Damasco. Chegando lá, Ananias morou pela vida dele. Sozinho, nós não conseguimos. Sozinho, nós estamos mal acompanhados. Amados, é uma guerra vencer o pecado sexual. E nessa guerra, sozinho, você não vai conseguir. E uma guerra, não existe exército de homem só. Quero te encorajar. Clique aqui embaixo. Esse curso vai te ajudar bastante a você sair dessa cegueira espiritual que há muitos anos você não consegue romper em várias áreas da sua vida. Amém? Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Você vai ser um agente multiplicador para esse conteúdo chegar para outras pessoas. porque quando você comenta, curte, compartilhe, o algoritmo do YouTube vai achar esse conteúdo relevante e vai sugerir para outras pessoas. Amém? Deus abençoe. Eu te espero. Até no próximo vídeo. Tchau, tchau.